Aí pessoal, estou quebrando o contrapiso aqui, vou refazer o contrapiso do banheiro e estou quebrando. Então, para ver como que eu estou quebrando, você tem uma opção de estar quebrando o contrapiso com a marreta e talhadeira. Primeira dica, você pode ficar fazendo aqui. Só que chegar de tarde, o teu braço vai estar tudo moído aqui, além de você ainda estar perto do piso, pode voar cá como você. Então agora eu vou mostrar para vocês como que eu quebro, para facilitar a minha vida, porque desse jeito aqui é só atraso. Vou ficar um dia inteiro aqui e não vou quebrar esse contrapiso. Aí eu faço o que é, eu venho aqui galera, eu pego um martelete, martelete de 7 kg, de 1300 watts, 15 joules, com a ponteira de quebrar concreto. Olha para você ver a facilidade que é, coloca a torta do ZPI, mas é massa, óculos, ó, e vem aqui ó. Olha aí galera, é coisa de, no máximo uma hora, que 40 minutos, uma hora eu quebro esse contrapiso aqui ó. E na marreta eu vou ficar o dia inteiro. Ó, esse martelete aqui ó, você vai pagar a faixa aí com uns 1.500 reais. Ele vai ficar muito tempo na tua mão, se você souber usar ele vai ficar muito tempo na sua mão aí ó. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um link aqui, se vocês quiserem fazer um orçamento desse martelete, eu vou deixar a loja linkado, o link da loja, para vocês ir lá e fazer um orçamento lá e falar que foi com o peregrino que você viu o martelete. Beleza? Então ó, talhadeira é atraso de vidro, você tem que ter um martelete, para que a faixa eles falavam mais 1.500 reais aí, eu vou gastar mais do tanto que vai render seu serviço e você vai para outro serviço, você vai estar ganhando dinheiro e o tempo, ainda ganhando o tempo aí, beleza? Então é isso aí galera, gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha e um abraço, valeu! Deixa o like, compartilha e um abraço, valeu!